O presidente, mais uma vez, usa um tom de deboche ao falar da doença que agora o acomete e usa a sua própria saúde para fazer propaganda por motivos insondáveis, Carla Bigato. Por que o Donald Trump fazia propaganda tão abertamente da cloroquina? Entre outros motivos, porque ele é sócio da empresa que produz o medicamento. Ah, mas ele vai ganhar muito pouca grana com isso. Mas o Donald Trump é um mascate. Se ele puder ganhar 10 dólares, ele não vai ter problema nenhum em ofender, em comprometer a própria posição dele como presidente e colocar em risco a saúde das pessoas. Por que o Bolsonaro se empenha tanto na divulgação deste remédio, que está tendo a sua importância no combate à doença, mas não pode ser classificado como uma panaceia, é um mistério. Se é somente uma questão de sabugice em relação ao presidente dos Estados Unidos, é uma postura muito pequena para um presidente de uma nação tão importante quanto a do Brasil. A gente tem o áudio completo agora, né? Manda bala. Mais uma pessoa que está dando certo. Então, eu confio na hidrocofanoquina. E você? Só faltou aparecer no final a... Aperta o tigre em você. Em você também aparece o Kellogg's. Exato. Só faltou aparecer o logotipo da cloroquina explodindo na tela. E todo medicamento deve ser mantido à faculdade de crianças. É consulto sempre para você o médico. Aquela coisa que tem que ter... Aperta o tigre em você sentar, mas o médico deve ser consultado. Aperta o médico deve ser consultado. O que a gente viu ontem foi uma propaganda da cloroquina. E por que o presidente se empenha tanto em funcionar como uma espécie de mascate, um garoto propaganda de um remédio, é um mistério insondável. Melhoras ao Bolsonaro. O Bolsonaro, aparentemente, ele está bem. Como eu disse mais tarde, mais cedo, o tio Rei, o Reinaldo Azevedo, doença não tem caráter educativo. A doença não escolheu o presidente para ensiná-lo uma lição sobre a gravidade da pandemia. A doença não escolhe vítimas. Pega negacionistas, pega humanistas, pega irresponsáveis, pega pessoas que a tratam de uma maneira responsável. Vírus é vírus. Não escolhe a vítima. Mas é uma pena que 48 horas depois, um pouco menos de 48 horas depois de sentir os primeiros sintomas, o presidente ainda use o mesmo tom de desdém, de deboche, e não consiga incluir no seu discurso um mínimo sinal de empatia, especialmente pelas dezenas de milhares de brasileiros que perderam as suas vidas. Já estamos contando quase 70 mil. Certamente chegaremos aos 100 mil. E estes e suas famílias ainda não receberam uma palavra sincera de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Melhoras ao presidente.